O Saber Direito desta semana é sobre a reforma trabalhista. Apresenta teletrabalho, trabalho intermitente, jornada de trabalho, negociações coletivas e individuais e contrato de trabalho. A professora é advogada e professora Rafaela Sionec. Olá, eu sou a professora Rafaela Sionec, de Direito do Trabalho. E este é o nosso Saber Direito de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito dos aspectos materiais trazidos com a reforma trabalhista, em especial sobre as alterações em relação ao contrato de trabalho. Quando eu falo de um contrato de trabalho, nós temos algumas alterações significativas, seja em relação à formação de grupo econômico para o empregador, também a responsabilidade decorrente de uma sucessão de empresas ou até mesmo de uma modificação do contrato de trabalho, uma possibilidade de quitação, de mútuo acordo entre empregado e empregador para a extinção do contrato de trabalho, a proteção ao trabalho da mulher e também em relação à prescrição dentro do direito do trabalho. Essas são alterações significativas e que certamente vão impactar tanto os novos contratos celebrados à vigência da reforma trabalhista como aqueles que já se encontram ativos com a nossa Lei 13.467, de 2017. Quando nós falamos, então, da aplicação da reforma trabalhista, sem sombra de dúvidas que essa vai valer também para os contratos de trabalho que já estão ativos, até mesmo porque a finalidade da reforma trabalhista foi justamente a alteração de toda a estrutura do direito do trabalho, em especial na parte prática, na laboral do direito do trabalho em relação aos contratos de trabalho. Então, aqui, neste modo, não nos restam dúvidas de que o contrato de trabalho que está ativo hoje, ele já passa a ser atingido com a reforma trabalhista. Um exemplo são os trabalhos em contrato de regime de tempo parcial, que nós tivemos a alteração no que diz respeito aos períodos de duração das férias. Certamente, eles serão atingidos já com a nossa reforma trabalhista. Um outro ponto, um outro destaque que é necessário a gente fazer em relação aos contratos de trabalho que estão vigentes e que sofrem alterações que poucos comentaram com a reforma trabalhista, diz respeito ao artigo 468 e os parágrafos 1º e 2º. O artigo 468 da nossa CLT trata da alteração do contrato de trabalho. E quando eu falo de alteração de contrato de trabalho, eu preciso lembrar do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. De modo que o empregador, para que ele promova qualquer alteração no contrato de trabalho, é necessário o consentimento, o acordo do empregado. E além desse consentimento, esta alteração, ela não pode resultar em prejuízo para o empregado, seja em ordem direta ou seja de ordem indireta. Antes da reforma trabalhista, o artigo 468 da CLT contava apenas com um parágrafo único, que trazia para nós o Instituto da Reversão. E aí, certamente, os acadêmicos de direito e aqueles que estudam para concurso estavam já habituados a lembrar que o Instituto da Reversão não é a alteração unilateral do contrato de trabalho. Mas o que seria a reversão? Para que a gente consiga entender o que a reforma trabalhista trouxe, revogando praticamente o parágrafo único do artigo 468 da CLT e trazendo a este artigo os parágrafos primeiro e segundo. A reversão, ela não é considerada, então, como uma alteração unilateral. A reversão, ela é o retorno do empregado ao cargo anteriormente ocupado. É quando o empregado, por exemplo, ocupa um cargo de chefia, de comando, de gestão, um chefe de departamento ou sessão, exerce uma função de confiança. E o empregador retorna este empregado ao cargo anteriormente ocupado. Isto quer dizer, retira do empregado o exercício dessa função de confiança. Essa situação, ela não é considerada como uma alteração unilateral do contrato de trabalho, justamente porque o que fundamenta o fato daquele empregado ser exercente de uma função de confiança ou exercer uma função de chefe de sessão ou de departamento, é a fidúcia que o empregador deposita neste empregado. Assim, a partir do momento que esta fidúcia, ela deixa de existir para com o empregado, o empregador, ele pode promover esta reversão, que é o retorno ao cargo anteriormente ocupado, a qualquer tempo. Não restavam dúvidas, então, que o empregador, ele podia realizar esta reversão, esta alteração no contrato, sem que isso fosse considerado uma alteração unilateral ou até mesmo uma alteração abusiva. O nosso cuidado em relação a essa reversão, ficava por conta da súmula 372 do TST, que, por sua vez, disciplinava a seguinte situação. Lembre-se que, uma vez que o empregado exerce uma função de confiança, este empregador pode pagar ao empregado uma gratificação de função, que, nos termos do parágrafo único do artigo 62 da CLT, não será inferior a 40% do seu salário mensal. Uma vez que o empregador estipula esta gratificação de função, ele não poderá reduzir esse percentual de gratificação de função. E quando ocorre a reversão, então, o nosso cuidado não ficava na reversão, no retorno, mas sim no período de tempo em que o empregado ficou no exercício dessa função de confiança. Pois, à luz da súmula 372 do TST, se o empregado ficou 10 anos ou mais no exercício dessa função de confiança, quando dá reversão, o seu empregador não poderia mais retirar-lhe a gratificação de função. Ele retornava a sua função de origem com o mesmo salário que ele recebia no exercício da função de confiança. E aqui vem a grande novidade da reforma trabalhista, porque eu não tenho mais esta estabilidade financeira após 10 anos ou mais de exercício da função de confiança, quando dá reversão. O parágrafo segundo do artigo 468 da CLT, agora contempla que, independentemente do tempo em que o empregado fica no exercício dessa função de confiança, quando dá reversão, não há a incorporação da gratificação de função à sua remuneração. Isso quer dizer, então, que o empregador vai promover a reversão, por exemplo, quando o empregado conta com 10, 12, 15 anos no exercício da função de confiança e o empregado, quando dessa reversão, vai deixar de perceber a gratificação de função? Sim, porque ela não será mais incorporada ao salário. E aí, aqui, aos acadêmicos de direito, cabe uma grande ressalva nos termos referentes à incorporação e integração. Quando eu falo que determinada verba passa a incorporar o salário do empregado, eu estou dizendo que eu não posso mais retirar do empregado aquela parcela. Por quê? Porque ela incorporou o meu salário, ela já faz parte daquilo que eu recebo. Quando eu falo que aquela parcela, ela integra a remuneração, eu estou dizendo que aquela parcela, ela tem natureza salarial e ela vai refletir no cálculo das demais parcelas, enquanto ela for devida. Por exemplo, adicional de transferência, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de horas extras, adicional noturno, são todas parcelas de natureza salarial que integram a remuneração do trabalhador. A partir do momento que a gente não verifica mais as condições que fundamentam o pagamento de qualquer que seja o adicional salarial que nós mencionamos, esta parcela deixará de ser paga sem que isso integre ou seja considerada como uma redução salarial. Afinal de contas, nós estamos falando de um salário-condição. Com a reforma trabalhista, então, nós não temos mais a incorporação da gratificação de função ao salário do empregado. E é neste ponto, certamente, que a reforma trabalhista vai trazer ao Tribunal Superior do Trabalho a revisão de muitas súmulas já disciplinadas pelo TST. A começar, então, pela súmula 372, que fala sobre a gratificação de função. Outros exemplos de entendimentos jurisprudenciais, que certamente serão revisados agora com a reforma trabalhista, será a súmula 85 do TST, que fala sobre o acordo de compensação de jornada, a súmula 437 do intervalo intra-jornada, a súmula 444 do TST, com a escala de revezamento sendo disciplinada no artigo 59A da CLT, a súmula 241 do TST, que fala sobre o vale-refeição, a OZOTA 133 também, que fala sobre o vale-refeição fornecido pelas empresas que integram o programa de alimentação ao trabalhador. E também, quando eu falo de revisão de súmula, eu tenho que lembrar da atuação, a partir de agora, da própria jurisprudência, da própria atuação do Poder Judiciário, frente aos acordos e convenções coletivas de trabalho, que certamente aí irão ser revisadas diversas súmulas, como a súmula 451 do TST. Por que isso, Rafaela? O parágrafo 3º do artigo 8º da CLT estabelece uma vedação à nossa justiça do trabalho em relação à análise do conteúdo previsto nos acordos e nas convenções coletivas de trabalho. Nós já estávamos acostumados, nós operadores do direito, à invalidação de diversas cláusulas convencionais ali, seja o acordo, seja a convenção coletiva de trabalho, pela justiça do trabalho, por ela entender muitas vezes que aquilo não poderia ser passível ou que aquilo criava um ato de discriminação. Agora, com a reforma trabalhista, a nossa justiça do trabalho, ela não poderá mais fazer essa análise de mérito dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. Situação esta, inclusive, que já havia sido sinalizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que fala que a própria Constituição, ela já reconhece os acordos e convenções coletivas de trabalho. E, nesse sentido, certamente, a súmula 451 do TST, ela será revista, porque é justamente uma análise de mérito, de conteúdo dos acordos e das convenções coletivas de trabalho. Por exemplo, ela fala, na súmula 451, que é inválida a cláusula de acordo ou de convenção coletiva de trabalho que condiciona o pagamento da PLR, da participação nos lucros e resultados da empresa, quando, por exemplo, o empregado tem que estar com um contrato de trabalho ativo para a percepção desses valores. Com a reforma trabalhista, com a prevalência dos acordos sobre as convenções coletivas de trabalho, todas as alterações que nós tivemos no âmbito coletivo, certamente, essa súmula 451, ela será revista, visto que o Judiciário, nossa Justiça do Trabalho e o TST, ao elaborar, ao editar tal comando, tal entendimento jurisprudencial, faz uma análise de mérito, sim, dentro dos acordos e dentro das convenções coletivas de trabalho. Mas, quando eu falo ainda de contrato de trabalho, das alterações trazidas com a reforma trabalhista, eu tenho que olhar lá para o grupo econômico. Vamos falar um pouquinho do sujeito do contrato de trabalho, do empregador. Quando que eu tenho a caracterização do grupo econômico? O grupo econômico, ele está definido no parágrafo 2º do artigo 2º da nossa CLT. A alteração do parágrafo 2º foi tão somente uma alteração interpretativa com a reforma trabalhista. Nós não tivemos uma alteração no que diz respeito ao conceito do grupo econômico, à ideia do grupo econômico. E o grupo econômico, ele será verificado, constatado, então, quando uma ou mais empresas, cada uma dessas empresas com personalidade jurídica própria, com a atuação autônoma de cada uma das empresas, cada uma com o seu CNPJ atuando na sua linha, estiverem sob uma situação de comando, direção ou administração de uma outra empresa. A ideia do grupo econômico, então, demanda a responsabilidade solidária de todas as empresas pertencentes a este grupo econômico. Então, eu tenho que ter comigo que, mesmo com a reforma trabalhista, não há qualquer alteração no que diz respeito ao conceito, à caracterização deste grupo econômico na sua parte teórica. Com isso, então, vamos à nossa pergunta da nossa aula. Como será, na prática, a constatação do grupo econômico após a reforma? Aqui, certamente, com a pergunta do nosso aluno, aí, sim, nós conseguimos verificar uma alteração do grupo econômico com a reforma trabalhista, não no que diz respeito ao seu conceito, até mesmo porque a reforma trabalhista trouxe ao artigo 2º o parágrafo 3º. Parágrafo este que passou a constar como se dará a verificação, a caracterização desse grupo econômico perante um processo trabalhista, porque é neste momento que nós verificamos a caracterização, a formação do grupo econômico com a consequente responsabilidade solidária. Com a reforma trabalhista, então, para que ocorra a caracterização do grupo econômico, não basta mais agora a mera identidade de sócios, porque muitos juízes do trabalho, quando se deparavam com uma reclamatória trabalhista, no qual havia pedido de reconhecimento do grupo econômico, já entendia que a mera identidade de sócios dentro dessas empresas seria suficiente para caracterizar a existência desse grupo econômico. A reforma trabalhista agora, ela limita e fala, em primeiro lugar, que não basta a identidade de sócio para caracterizar o grupo econômico. É necessário ainda o preenchimento de três requisitos para tal verificação e, por consequência, essa responsabilidade solidária. Eu preciso, em primeiro lugar, do interesse em comum. Em segundo lugar, eu preciso da comunhão dos interesses. E, em terceiro lugar, eu preciso da atuação em conjunta de todas essas empresas. É após a verificação, então, desses três requisitos, que nós vamos ter a caracterização, a formação desse grupo econômico e a consequente, então, responsabilidade solidária. Não basta a identidade de sócios. Recapitulando, você precisa do interesse em comum, do interesse integrado, da comunhão de interesses e da atuação em conjunto de todas essas empresas pertencentes a este grupo econômico. É evidente que a reforma trabalhista traz para nós, mais uma vez, a ideia das holdings para a caracterização deste grupo econômico. E, quando nós falamos de empregador dentro do contrato de trabalho, é importante também fazer um destaque em relação à sucessão trabalhista, à sucessão de empresas. Essa situação de alteração na estrutura jurídica da empresa que se dá pela sucessão trabalhista está prevista para nós nos artigos 10 e 448 da CLT, que agora, com a reforma, nós contamos com o artigo 10-A e com o artigo 448-A da CLT. Para a gente entender o que é sucessão e quando há essa alteração na estrutura jurídica da empresa, vamos falar da sucessão trabalhista. Para que a sucessão trabalhista ocorra, então, é necessário a presença de dois requisitos de acordo com a doutrina majoritária. Nós precisamos aqui, do primeiro requisito, da transferência de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica. Eu preciso transferir parte do meu estabelecimento produtivo para uma nova pessoa jurídica, para a empresa sucessora. O segundo requisito é que ocorra a continuidade na prestação de serviços. Isso quer dizer que eu não posso verificar uma paralisação da prestação dos serviços. A empresa nova, a empresa sucessora, ela deve dar continuidade, então, à prestação dos serviços. Defende a doutrina majoritária aqui que deve ocorrer a mesma prestação de serviços. Se eu faço uma sucessão dentro de um posto de gasolina, a empresa sucessora, ela deve continuar na mesma atividade para que se opere essa sucessão de empresas aqui. Uma vez que eu verifico esta alteração na estrutura jurídica da empresa, mudando de um empregador para um outro empregador, é importante você lembrar que não há qualquer alteração no que diz respeito aos contratos de trabalho mantido com os empregados. Mas, Rafaela, eu estou alterando a estrutura jurídica da empresa e os contratos de trabalho, eles permanecem inalterados nessa situação? Sim, porque um empregador dentro de um contrato de trabalho, ele tem o requisito da impessoalidade, de modo que ele pode se fazer substituir por outra pessoa sem que ocorra a ruptura contratual, sem que ocorra a rescisão dos contratos de trabalho. É nesse sentido que os artigos 10 e 448 já demandam a ideia de que a alteração na estrutura jurídica da empresa, qualquer que seja a forma de alteração, fusão, cisão e incorporação, em nada irá alterar os contratos de trabalho mantido com os seus empregados. Visto, então, a ideia de sucessão de empresa, qual é a alteração trazida com a reforma trabalhista em relação à modificação contratual e sucessão de empresas? É aí que nós temos a inclusão dos artigos 10A e 448A da CLT. O artigo 10A da CLT, ele traz para nós o que a nossa jurisprudência já estava definindo em relação à responsabilidade do sócio retirante da empresa. Define o artigo 10A, então, que o sócio retirante, ele vai responder subsidiariamente em relação aos débitos trabalhistas dentro do período de dois anos das ações ajuizadas até dois anos contados da data da averbação da modificação do contrato de trabalho. Então, o sócio retirante, ele vai ter uma responsabilidade, que essa responsabilidade será de ordem subsidiária. Em relação às ações ajuizadas até dois anos contados da data da modificação da averbação do contrato de trabalho. O artigo 10A com a reforma trabalhista certamente retrata uma situação um tanto quanto prejudicial ao sócio retirante, visto que ele fica aí das ações ajuizadas até o prazo de dois anos contados da data da modificação, o que pode se estender por um certo lapso temporal. Já em relação ao artigo 448-A, que fala da sucessão, traz a responsabilidade total à empresa sucessora. No entanto, em caso de constatação de má fé quando dessa sucessão, ou que essa sucessão foi no intuito de fraudar ou lesar direitos trabalhistas aqui, nós temos que a responsabilidade ela se dará de ordem solidária. Inclusive, essa situação também é verificada no artigo 10A. Caso essa alteração do contrato de trabalho tenha ocorrido, tão somente com o intuito de lesar, de bular os direitos trabalhistas, esta responsabilidade aqui será do sócio retirante solidária. É importante a gente destacar que, em relação a esta responsabilidade solidária, nós não tivemos uma alteração propriamente dita, mas sim uma situação no que diz respeito à adequação ao entendimento jurisprudencial. Porque no caso da sucessão de empresa, antes da reforma trabalhista, caso fosse constatado que esta ocorreu com um objetivo, com o intuito de lesar e obstar direitos trabalhistas, nós advogados, invocamos o artigo 9º da CLT, falando que os atos que visam a lesão ou o ferimento de direitos trabalhistas são nulos de pleno direito e pedimos a responsabilidade solidária. Hoje, nós simplesmente, com a reforma trabalhista, vamos alegar o artigo 448-A, quando dá sucessão, ou o artigo 10-A, quando dá modificação na estrutura do contrato de trabalho, a responsabilidade solidária diante de uma fraude, diante de uma lesão aos direitos trabalhistas. Quando nós falamos, então, do empregador, essas foram as alterações consideráveis em relação ao grupo econômico, que certamente o empregado aqui, ele terá uma maior dificuldade de caracterizar agora em juízo este grupo econômico, não bastando a mera identidade dos sócios. No outro lado aqui, eu tenho uma situação um tanto prejudicial ao sócio retirante, ao empregador, ao sócio retirante da empresa, em razão da sua responsabilidade e a previsão expressa de uma responsabilidade solidária em caso de fraude, de lesão aos direitos trabalhistas. Vamos à nossa próxima pergunta. Como que irá ocorrer a rescisão do contrato de trabalho por multa acordo entre empregado e empregador? Uma outra novidade trazida com a reforma trabalhista foi a possibilidade do acordo entre empregado e empregador para a extinção do contrato de trabalho que está previsto no artigo 484-A da CLT. Com a reforma trabalhista agora, nós tivemos o que nós advogados conhecemos como a formalização, a normatização daquele acordo de gaveta. Na prática, muitos empregados que já estavam desmotivados com a empresa, mas que não queriam abrir mão dos seus haveres recisórios, chegavam para os seus empregadores e mencionavam a seguinte situação. A gente poderia fazer um acordo aqui no qual você me demite, eu devolvo a multa recisória dos 40%, mas ele queria, na verdade, movimentar a sua conta vinculada. Esse acordo, até então, ele era repudiado pela nossa Justiça do Trabalho que uma vez que constatava tal situação, verificava, denunciava, autuava o empregador através do Ministério Público. Agora, com a reforma trabalhista, nós tivemos a normatização deste acordo de gaveta que, certamente, já foi motivo para muito empregador ficar com dor de cabeça em relação a essa situação. Agora, com a reforma trabalhista, empregado e empregador que decidirem, por mútuo acordo, realizarem a extinção do contrato de trabalho, será possível. Para que esse acordo, então, seja verificado na prática, empregado e empregador vão acertar o fim, a extinção do contrato de trabalho. Situação esta que vai garantir ao empregado a percepção das seguintes verbas recisórias. O empregado, ele irá receber metade do valor do aviso prévio, se este for indenizado, e metade da indenização do FGTS. Isso quer dizer que ele vai receber 20% da multa do FGTS. As demais parcelas serão devidas na integralidade. Isto quer dizer, saldo de salário, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário, serão devidas na integralidade. Por quê? Mesmo que se não fosse verificada a extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo, elas seriam devidas, de alguma forma, ao empregado. E uma vez que o empregado celebra esta possibilidade aqui de extinção por mútuo acordo, ele poderá movimentar até 80% dos valores depositados a título do FGTS, a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É, inclusive, nesse sentido, na possibilidade que o empregado vai ter aí de movimentar 80% da sua conta vinculada, que nós também tivemos uma alteração no artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, que passou a constar agora com o inciso 1º A, verificando que, em caso de extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo entre empregado e empregador, nós podemos aí movimentar a conta vinculada. Então, em caso de extinção do contrato de trabalho por este acordo, nós vamos ter as seguintes situações. O empregado recebe metade do aviso prévio, claro, se este for indenizado, metade da indenização do FGTS, nós temos aí uma multa de 20% do FGTS, as demais parcelas que já seriam devidas com a extinção ou não do contrato de trabalho são pagas na sua integralidade. E o empregado terá direito a movimentar até 80% dos depósitos relativos ao FGTS. lembrando que esta situação de extinção, esta modalidade de extinção do contrato de trabalho não permite ao empregado a habilitação no seguro-desemprego. Ele não terá direito, então, a participar do programa de seguro-desemprego. Outra situação, além da quitação por mútuo acordo do artigo 484-A da CLT, a reforma trouxe para nós também a possibilidade de estipular dentro do contrato de trabalho uma cláusula compromissória de arbitragem. Tal comando está previsto para nós no artigo 507-A da CLT. E aqui, nós precisamos tomar um cuidado em especial quanto à estipulação desta cláusula compromissória da arbitragem. E o porquê disso? Porque, para que seja estipulada, condicionada esta cláusula ao contrato de trabalho, é necessário um mútuo acordo e o interesse do empregado em fazer constar tal cláusula dentro do contrato de trabalho. Mas só poderá ser estipulada a cláusula compromissória de arbitragem se o empregado percebe salário igual ou superior a duas vezes o limite do teto estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social. O nosso cuidado em relação a esta cláusula compromissória de arbitragem são dois. Para você estudante e para você que está se preparando para concursos públicos, toma cuidado com o seu examinador em relação a esse ponto do artigo 507-A. Por quê? O seu examinador ele pode fazer, por exemplo, um paralelo do artigo 507-A com o parágrafo único do artigo 444 da CLT que fala sobre a negociação individual. A cláusula compromissória para arbitragem tem como requisito para a sua instituição além da vontade do empregado de fazer tal estipulação que este perceba remuneração igual ou superior a duas vezes o limite geral dos benefícios da previdência social. Sendo que a redação do artigo 507-A fala em salário. Enquanto o parágrafo único do artigo 444 da CLT permite a negociação individual mediante dois requisitos. O primeiro requisito é ser portador de diploma de nível superior completo. E o segundo é perceber remuneração igual ou superior a duas vezes o limite dos benefícios da previdência. A cláusula compromissória da arbitragem então ela prevê tão somente o requisito do salário embora nós verificamos aqui uma distinção no que diz respeito a salário e remuneração é preciso lembrar que esta cláusula compromissória da arbitragem ela é regida pela lei 9.307 de 96 que é a lei da arbitragem e aqui nasce um grande dilema em relação ao direito do trabalho tudo isso por quê? Porque quando nós falamos dos direitos trabalhistas eu tenho que os direitos trabalhistas são direitos pessoais são direitos individuais dos quais não permitem negociação inclusive falar de direito trabalhista é falar do princípio da irrenunciabilidade dos direitos de modo que o empregado a luz desse princípio ele não pode negociar aquele rol de direitos básicos que são conferidos por exemplo no artigo 7 da constituição federal ou até mesmo pela CLT e a lei 9.307 de 96 que fala da comissão de arbitragem ela permite tão somente a negociação de direitos patrimoniais e não de direitos individuais personalíssimos aqui e aí nós temos uma grande situação a ser resolvida na prática porque a reforma permite a cláusula compromissória de arbitragem mas certamente essa negociação compromissória aqui da arbitragem ela vai recair sobre aqueles direitos que já são possíveis de negociação tendo em vista então que falar de direitos trabalhistas é falar do princípio da irrenunciabilidade de direitos é falar de direitos individuais que pertencem aqui exclusivamente ao empregado visto então a cláusula de compromissória de arbitragem vamos a nossa próxima pergunta eu gostaria de saber em relação ao trabalho da mulher quais foram as mudanças as alterações em relação a proteção ao trabalho da mulher foram significativas foram profundas principalmente quando a gente passa a analisar os artigos 384 da CLT que foram extintos com a reforma trabalhista e a alteração do artigo 396 que fala sobre o intervalo para amamentação o artigo 384 da CLT estabelecia um intervalo mínimo de 15 minutos para a mulher antes do início da jornada extraordinária assim antes da reforma trabalhista quando a mulher iria realizar prestar horas extras laborar além da sua jornada normal antes do início dessas horas extras ela deveria descansar por 15 minutos eu descansava então por 15 minutos e aí sim eu daria início a este intervalo do artigo 384 a prestação das horas extras com a reforma trabalhista nós tivemos a revogação do intervalo do artigo 384 intervalo este artigo este da CLT que antes da reforma já foi muito discutido inclusive em novembro de 2014 o Supremo Tribunal Federal declarou inclusive a constitucionalidade do intervalo do artigo 384 mas mesmo com a declaração da constitucionalidade do intervalo do artigo 384 da CLT é importante lembrar que a nossa jurisprudência ele já condicionava a fruição desse intervalo apenas quando a mulher iria realizar uma hora extra superior a meia hora diária por exemplo nossa jurisprudência um exemplo é a aplicação do TRT da nona região que já fazia essa situação já disciplinava o comando do artigo 384 apenas no trabalho extraordinário acima de meia hora a reforma trabalhista então com a revogação do artigo 384 em relação a proteção ao trabalho da mulher veio tão somente adequar já ao entendimento jurisprudencial aplicado uma outra alteração em relação a proteção ao trabalho da mulher diz respeito ao intervalo para a amamentação a amamentação ela vai até os seis meses de idade da criança e quando a empregada então está no período de amamentação ela tem direito a dois intervalos especiais de 30 minutos cada intervalo sendo que este intervalo e o período poderá ser prorrogado nos termos do parágrafo primeiro a critério de pedidos médicos se a saúde do bebê assim o exigir esse intervalo para a amamentação dois intervalos de 30 minutos cada ele é um intervalo especial que ele irá ocorrer durante a jornada de trabalho isso quer dizer que a mulher vai amamentar e esse período da amamentação é computado como tempo de trabalho efetivo aqui a grande alteração com a reforma trabalhista diz respeito ao parágrafo segundo do artigo 396 da CLT de modo agora que empregada e um empregador irão negociar este intervalo da amamentação lembrando que a gente não pode suprimi-lo mas a reforma trabalhista permite a negociação para fruição em relação ao intervalo da amamentação e esta negociação de acordo com o parágrafo segundo do artigo 396 então ela será mediante um acordo individual entre a empregada entre a mulher e o seu empregador destacando que em relação a proteção ao trabalho da mulher o artigo 611-B da CLT veda expressamente que ocorra qualquer tipo de acordo ou convenção coletiva de trabalho disciplinando ou negociando aí os direitos em relação a proteção ao trabalho da mulher eu por exemplo não vou poder negociar o rol do artigo 373 não posso negociar licença maternidade não posso negociar a força suportada pela mulher prevista no artigo 390 da CLT quando a mulher por exemplo labora no levantamento de peso no esforço físico de forma contínua o limite ainda continua sendo de 20 quilos de forma ocasional ou eventual o limite passa para 25 quilos e se o empregador nos temos do parágrafo único do artigo 390 fornece qualquer tipo de impulso manual sobre ou sobre rodas nós não temos mais limite de força suportada claro sendo aqui utilizado o bom senso do empregador e da empregada na hora desse levantamento de peso na prática mas de acordo com a previsão com a reforma trabalhista nós não podemos negociar esses direitos inclusive o intervalo para amamentação previsto no artigo 396 também não é passível de negociação seja por acordo ou seja por convenção coletiva de trabalho um outro ponto quando eu falo das alterações trazidas com a reforma trabalhista diz respeito a salário e remuneração e aqui nós tivemos uma significativa e importante alteração quanto ao conjunto remuneratório que é fornecido que é concedido ao empregado em razão da prestação de serviços quando eu falo de remuneração quando eu falo de salário nós estamos falando do artigo 457 e seus parágrafos da CLT e a alteração aqui foi em relação aos parágrafos primeiro e segundo do artigo 457 integram agora com a reforma trabalhista a remuneração do trabalhador tão somente o salário pago pelo empregador as comissões e as gratificações definidas por lei desse modo então deixou de ser computado no salário do trabalhador por exemplo as diárias para viagens acima do limite legal outras gratificações ajustadas que também eram incluídas na remuneração do empregado e também os abonos pagos pelo empregador a redação anterior do parágrafo primeiro do artigo 457 disciplinava o seguinte integram a remuneração do empregado não só a importância fixa estipulada como também as comissões as percentagens as gratificações ajustadas as diárias para viagens e os abonos pagos pelo empregador com a reforma trabalhista o parágrafo primeiro passa a constar com a seguinte redação integram o salário do empregado então só a importância fixa o valor pago pelo empregador como também as comissões e as gratificações definidas por lei razão pela qual então nós tivemos uma redução no conjunto remuneratório do empregado de modo que só comissão percentagem e o salário fixo passa a integrar esse conjunto a sua remuneração lembrando que remuneração é todo aquele valor percebido pelo empregado seja pago diretamente pelo empregador que é o salário pago ou pelos valores recebidos a título de terceiros e aqui eu tenho como exemplo as gorjetas pagas pelo empregador ou até mesmo as gueltas que são verificadas no âmbito no ramo farmacêutico esse conjunto remuneratório de salário e gorjetas sofreu uma redução por quê? os abonos pagos pelo empregador que são chamados adiantamentos salariais convencionais que nós tínhamos definido em sede de acordo ou convenção coletiva de trabalho deixaram de possuir natureza salarial assim como as diárias para viagens e aí quando eu falo das parcelas de natureza indenizatória no parágrafo segundo do artigo 457 está disciplinado aquilo que não será considerado como salário do empregado dessa forma o parágrafo segundo do artigo 457 entende que não será considerado como salário as seguintes parcelas a ajuda de custo que já não é considerada como salário mesmo antes da reforma trabalhista o que é ajuda de custo é o valor pago ao empregado em caso de situação de transferência lembrando que a transferência aqui é aquela que demanda alteração de domicílio também não será considerado como salário as diárias para viagens mas rafaela ainda que exceda o limite eu não tenho mais o limite a ser excedido desta forma as diárias para viagens que são aqueles valores pagos ao empregado para cobrir as despesas de hospedagem alimentação transporte combustível pedágio independentemente do valor não serão consideradas como salário antes da reforma se essas diárias para viagens ultrapassassem o valor de 50% sobre o salário normal a totalidade das parcelas paga a este título de diárias de viagens seriam consideradas com natureza salarial à luz da súmula 101 do TST agora com a reforma as diárias para viagens não tem mais natureza salarial assim como não tem mais natureza salarial o vale alimentação o vale refeição que já tinha a natureza indenizatória por ordem dos acordos e convenções coletivas de trabalho nós tivemos então somente uma adequação e também não terá natureza salarial os bônus os prêmios pagos aos empregados lembrando aqui que em relação aos bônus pagos aos empregados este pode ocorrer o pagamento pelos critérios de metas e concorrências desta forma o empregador ele deverá divulgar amplamente e principalmente de forma objetiva a forma como irá ocorrer o pagamento das medos bônus dos prêmios em relação a estipulação dessa situação de metas e concorrências essa estipulação do pagamento dos prêmios ela pode se dar por concorrência entre o próprio empregado uma concorrência individual ou uma concorrência coletiva como que o empregado vai concorrer com ele mesmo em relação a sua performance do mês anterior por exemplo eu posso estipular uma meta uma situação de concorrência ali do atingimento em relação a sua performance particular analisando-se o período anterior ou também dentro de um grupo de trabalho através de um critério de concorrência por exemplo de forma coletiva vamos atingir o valor de x valor de vendas por exemplo é uma meta a ser estabelecida coletivamente a nossa recomendação aqui em relação aos empresários principalmente para atuação prática para estipulação desses bônus desses prêmios é de que o pagamento agora ele pode ocorrer de forma bimestral ou até trimestral pois antes da reforma o pagamento desses prêmios dessas vantagens estavam limitados aí por exemplo a uma situação de valores que eu poderia efetuar o pagamento de forma semestral para que não fosse considerada a habitualidade e a posterior integração desses valores a remuneração do trabalhador agora com a reforma o empregador o empresário ele pode efetuar o pagamento desses prêmios desses bônus de forma bimestral trimestral sem que isso seja considerada a periodicidade para a posterior integração na remuneração do trabalho do salário do trabalhador ainda é importante a gente destacar que mesmo que a reforma trabalhista contemple a natureza indenizatória dessas parcelas isso quer dizer a não integração a remuneração do trabalhador é preciso você lembrar na hora da sua prova ou principalmente você empresário na sua atividade de que se houver algum indício por exemplo de diárias para viagens pago de forma sem qualquer critério estabelecido ou de valores exorbitantes em comparação ao salário básico certamente a nossa jurisprudência irá caracterizar a fraude no pagamento dessa parcela e irá trazê-la aí a natureza salarial de forma que essa parcela venha a integrar a remuneração então embora o comando do nosso legislador seja de natureza indenizatória dessas parcelas você precisa ficar atento que na situação na prática pode sim a justiça do trabalho e eventual reclamatória trabalhista consignar a natureza salarial se for verificado que esta parcela está sendo paga com o intuito de burlar de lesar os direitos trabalhistas destes empregados então quando nós falamos aqui da reforma trabalhista em relação a salário a remuneração é importante a gente destacar esses pontos principalmente em relação a alteração do salário no nosso encontro de hoje então nós falamos a respeito dos aspectos centrais do contrato de trabalho que foram alterados com a reforma trabalhista falamos da situação da reversão da gratificação de função que agora deixa de existir o critério tempo para que esse valor incorpore ao salário de modo que ele não vai incorporar mesmo que o empregado permaneça 10 anos ou mais no exercício dessa função comissionada falamos também em relação a cláusula compromissória da arbitragem artigo 507 a da nossa CLT falamos da extinção do contrato por comum acordo que é a legislação a normatização do nosso acordo de gaveta falamos das alterações em relação ao trabalho da mulher e também falamos do sujeito do empregador do grupo econômico de sucessão de empresas e fechamos aqui falando das alterações referentes ao salário e remuneração do trabalhador eu agradeço a sua presença nos nossos cinco encontros aqui falando sobre os aspectos materiais da reforma trabalhista espero vocês num próximo debate num próximo saber direito até mais ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode